Música Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Então, agora eu vim mostrar as coisinhas da Mel, porque a Julia mostrou as do Rafa Então primeiro eu vou começar mostrando ela pra vocês, que ela é essa daqui Que eu adorei ela, só o cabelo que me decepcionou um pouquinho, mas o resto tá ótimo Ela tá com esses dois lacinhos aqui, ó Tá com esse bodezinho de panda, que eu acho uma fofura Essa calça legging, com frufruzinhos atrás, e ela é uma reborn Vou começar mostrando a bolsinha dela, que é essa daqui floridinha, que eu acho uma gracinha pra ela Também tenho esse daqui, que é uma toalhinha, que eu uso como trocador E tem vezes que eu dou banhinho assim, só com algodãozinho, então isso aqui eu uso bastante Tem esse daqui, que é um negócio de porfada de neném de verdade E tá com as foljinhas dela, que é desse tipo aqui, RN, da Turma da Mônica Tenho esse porinho aqui, que veio no Marielzinho Esse daqui, que veio naquele bichinho do... Ah, esqueci o nome? Qual que é esse? Daquele ali, ó Ah, é o do Rei Leão É, do Rei Leão Tem esse macacãozinho, vamos dizer, que eu não uso nela, mas tá aqui Pra quando ela for pintar alguma coisa na escolinha Tem esse macacão, né, de veludinho, bem fofinho Que eu uso pra ela dormir Tem esse macacãozinho, que é um dos que ela mais usa Que ele é de zíper Colocou os pezinhos, colocou os bracinhos, fechou, abutuou Ele é muito lindinho Eu comprei lá no Walmart, quando eu fui pra Orlando E custou quatro e pouquinho, foi muito barato Também comprei do mesmo estilo esse Custou o mesmo preço, no mesmo lugar Esse daqui Mesmo preço, no mesmo lugar Esse daqui, mesmo preço, no mesmo lugar Aí eu tenho esse bodezinho que eu comprei aqui Que ele abutou aqui pra facilitar E só tem passarinho assim, bem... Mais simples É Tem esse bode que é igual esse, mas só muda a estampa Tem esse lacinho Bem fofo Também tenho esse vestido que é uma graça Que é o que veio nela Que é tipo de balé, sabe? Muito fofo é o que eu uso pra ela sair Aí tem essa calça Que é conjunto daquele bode que eu mostrei pra vocês Que é igual a esse Que eu uso muito essa calça floridinha Tem essa que eu não sei se serve nela Porque eu nunca experimentei Acho que serve, não sei Tenho essa blusa Que também dá pra usar como camisola Porque fica bonito dos dois jeitos E tem essa aqui que é do mesmo tipo Que também dá pra usar como camisola e blusa Eu tenho esse saquinho, um plastiquinho que é assim Por que que tá com um lápis de cor e três gizes? Por quê? Às vezes é pra eu pintar e o lápis é pra eu fazer suquinho Tá? Por isso que tem Ela eu tenho essa necessaire Que na verdade é minha Quando eu preciso eu pego Que tá com algumas coisinhas dentro Tem essa papinha Da None, né? Se vocês quiserem ver como eu fiz A gente faz um vídeo Tem essa mamadeirinha de Baby Life Mas às vezes eu uso pra ela Tem esse pratinho da Baby Life Mas eu uso pra ela Comer e tá vazio Eu tenho essa caixinha Muito fofa Que minha mãe me deu De brilho E dentro eu guardo uma coisinha Que é bobagem Guardar dentro de coisa Mas eu tenho medo de explodir Então O perfuminho dela É dessa marca Natura Muito famosinha Pra coisinha de bebê Também tem Esse Essa maletinha, né? Da Hello Kitty Bem gordinha Eu nem guardo muita coisa Aqui dentro Guardo esse elástico Aqui pra Usar, né? Essa lá Lopes Que eu passei No cabelo dela Essa daqui Que vem com uma Lopes gigante Esse aqui Que é da Mercangão Mas eu uso nela Então Aqui A Mercangão Que vai ser Um vídeo pra frente, né? Separado Pra outra frente Tem esse coelhinho Que é igual Do Rafa Então É tudo isso Que tem aqui dentro Ela também tem Essa caixinha Nossa, claro Por que tanta caixinha, gente? É muita caixinha Que quando precisar Pegar uma coisa Que os bebês precisam Uma hora É aqui Que esse é o Brinquedinho preferido Dela Que é o que veio nela Meio fofinho Eu já vi pra vender, tá? Que você segura assim E a chupeta dela Que veio com ela Eu não comprei outra Na verdade eu comprei Mas eu cortei muito E tem que comprar em imã Aí eu só uso Essa rosinha mesmo Com esse prendedorzinho Roxinho Esse dele Tá tudo nessa caixinha De coelhinho Acho que foi Do meu aniversário Não sei É, foi Também tem Esse paninho aqui Bem fofinho De Palhacinho Rosinha Muito fofinho Tem Essa toalhinha De lanche Da gente, né? Mas só que eu uso pra ela Pra ela limpar a boquinha Tem essa tampinha Pra quê? Claro É disso aqui Mas como eu coloquei As colheres não dá pra tampar Tem esse garfinho Que é pra eu ajudar Me ajudar a fazer papinha Essa colherzinha Que eu dou pra ela A papinha, né? Da Norni Essa daqui Que eu dou a papinha Que é aquelas tortinhas Mesmo Pra neném Pra o povo não aprender Esse daqui Que eu também uso Pra misturar Tem muita coisa Que eu uso pra misturar Esse daqui Eu não sei porque eu uso Mas eu sempre deixo Aqui em reserva Tem isso aqui Que é tão Vem duas Uma tem nela E essa aqui É reserva Tá? Aí eu também tenho Esse cobertor Que foi seu Sério? Sério Nossa, gente Dá até pra usar assim Você mesmo, né? Ah! Adoro coelhos E é de coelhinho Muito fofo Nem tá com uma cara Muito de velho Tem isso aqui Que é uma fraldinha, né? Que foi seu também Que foi meu também Que tem esse Negócio aqui Que tá escrito Planeta Sonho Bem fofo Outra fraldinha Que eu não sei Que tá escrito Porque Tá lá? Outra fraldinha Que eu acho Que também foi nossa Ó Deixa eu ver Se minha mãe reconhece Todas Todas também E essa daqui Também acho que foi nossa Não sei Tem essa garrafinha Da Unimed Que ela é verdinha E tá com água dentro Talco? Não, não tem mais talco aqui dentro Essa é uma madeirinha aqui Que eu não sei Porque eu tenho Só pra guardar As coisas assim Esse brincadinho Que é assim Na verdade É um negócio Da Monster High Tá? Mas eu peguei pra ela Até pra guardar Uns cotonetezinhos Tá? Tem essa Hello Kitty Que você aperta assim Ela mexe a cabecinha Tem essa bolsinha aqui De cachorrinho super fofa Que dentro eu guardo Uma meia de menino Que eu tenho que devolver Pra Júlia Que é do Rafa Essas botinhas De crochê Serve nela? Serve E outro sapatinho Que esse é o que eu mais uso De crochê Branquinho, lindo Se amarra aqui Fica muito bom Também tem O remedinho dela De nariz Que os que acabam A gente vai dando pra eles Né? Aqui acabou Aí eu tenho A papinha dela Que eu guardo Nesse potinho Que é feita com talco E água Você vai misturando Tem essa Uma madeirinha De plástico Assim Uma mãozinha Não dá pra enfiar Nada dentro Essa aqui É a que veio com ela Que eu adoro Ela Eu acho ela muito fofa E eu coloquei Esse plastiquinho aqui Pra não vazar O recipiente E eu fiz o suquinho De uva Tem uma madeira Grandona Ela era da minha Primeira Gabi Ela é pra Que Quem ama ainda Grandão Mas eu uso pra minha Tá com Um vetinho Que eu fiz Com cola Ah não O talquinho dela É dessa marca Desconhecida mesmo Só pra ter um talquinho O borrifadorzinho dela Que é esse Muito fofo Roxo Ele é grande Né É pra gente Colocar perfume Pra levar pra viagem Mas sabe o que eu coloquei Ele aqui dentro Que é água E condicionador Então é bem facinho De fazer O peitozinho dela Que esse é próprio Pra neném Eu vou colar Um desenho Aqui Tem esse daqui Que também é próprio Pra neném Que veio junto Que tem as balinhas Tem essa caixinha Da Caixinha não Bolsinha né Da Jasmine Que eu guardo Os prendedorzinhos De cabelo dela Tem esse Tem este Que é um dos tipos Que tá no cabelinho dela Esse Esse daqui Que eu perdi O par E essas piranhas Aqui Que é pra nós Cabelo Mas eu deixo aqui Põe tudo Nessa bolsinha Os dois Barbadores dela Não é pra Assim Fica até grande Eu tenho esse Que é assim De janinha Muito fofo Tenho esse Que eu não gosto Muito Fico enforcando Ela Então eu não uso Muito Ele Ele Tem esse Assim Aqui E é de um Coelhinho nadando Acho que é um Coelhinho nadando E por último Isso daqui Que é o que Gente Vem com ela E eu acho Que é um negócio Que você põe assim No chão Pra beber De verdade E deixa Ele sentado Com o brinquedinho Brincando Acho que é isso Não sei Então gente Essas foram as Coisinhas da Mel Ela não tem Caminha que nem O Rafa Mas eu vou pedir Pra minha avó Mandar fazer Uma também Pra ela Então gente Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Não se esqueça De seguir As nossas Redes sociais Curtir Comentar E se inscrever No canal Um beijo